O pleito deste domingo em Pato Branco ocorreu de maneira tranquila. Não teve nenhum registro de problema em urna e apenas uma situação irregular eleitoral. O fato, relatado pela juíza eleitoral, foi de um derramamento de Santinho na Escola Premem, o maior colégio eleitoral de Pato Branco. A TV Sudoeste acompanhou de perto toda a movimentação nas sessões eleitorais da cidade. O resultado extraoficial apurado pela rádio Selina Alta foi logo confirmado pelo TSE, dando a vitória para Jerry Dutra, do PL, eleito prefeito de Pato Branco com 24.833 votos, representando 58,98% dos votos válidos. Era o passado das 18 horas, quando oficialmente foi divulgado e comemorado, agora sim, a oficialização do prefeito eleito em Pato Branco, Jerry Dutra, na Zona Norte de Pato Branco, na Avenida Tupis, reuniram apoiadores familiares para comemorar a vitória das eleições. Mandar uma mensagem aí de um agradecimento muito especial a todos os patobranquenses que confiaram na nossa proposta de grande mudança. Nós fizemos uma campanha propositiva, uma campanha de assumir compromissos, e essa é a minha história de vida. Estou aqui com a minha esposa, com a minha família. Eles sabem o quanto a gente batalhou a vida toda, quando a gente se preparou para chegar a esse momento. E agora, a gente tem esse compromisso com mais de 100 mil pessoas. Compromisso de trabalhar pelo patobranquense, de nós fazermos com que a nossa cidade seja um grande modelo para o Brasil. E, sem politicar, sem nada, respeitando os adversários, então a eleição, ela passou. Nós vamos fazer um projeto que integre todas as pessoas. Pato Branco acima de qualquer coisa. Montar uma equipe que seja extremamente profissional, para que possamos realizar tudo aquilo que foi colocado no nosso plano de governo. O novo prefeito comenta como deverá montar a sua equipe de governo. A partir de amanhã, aí sim, as pessoas falam, ah, tal pessoa entrou. Não, a gente não tinha nenhum compromisso, nenhum emprego prometido. A gente vai pensar numa equipe que seja essencialmente técnica, continuar fazendo as articulações com o governo de Estado, com o governo federal, que patobranco é muito maior que um processo eleitoral. Gerri assume o comando da prefeitura em janeiro. A coletiva de imprensa concedida logo após o resultado das urnas revelou qual será seu primeiro compromisso como prefeito. A partir de agora, fazer um trabalho para fazer a montagem da nossa equipe, que vai ser uma equipe essencialmente técnica, e a gente precisa fazer um julgamento, e eu sempre critiquei, é o modelo de gestão. O modelo de gestão tem que ser uma gestão integrada, que todos os secretários trabalhem por patobranco. Não é a Secretaria de Esporte, a Ciência e Tecnologia, não. É patobranco que tem que ser levado em consideração em todos os momentos. Gerri Dutra tem como sua vice-prefeita Neuza Viganó, que já tem sua função definida no novo governo municipal patobranquense. A Neuza vai assumir os projetos, o meu compromisso com a Neuza foi sempre dela assumir os projetos relacionados à assistência social, certo? O Natal, o projeto de casas populares, o projeto de alto emprego, os projetos de recolhimento de atendimento aos moradores de rua. Então, ela tem esse papel de coordenar projetos, nem mesmo de ser secretária, certo? Que ela quer estar tendo essa função estratégica, de estar nessa linha de frente lá, em esse projeto, que ela é uma expert, que ela já mostrou, e que vai certamente agora, com a condição que o Patobranco tem, fazer um trabalho ainda melhor. Robson Cantu, do PSD, que era candidato à reeleição, obteve 19.061 votos, representando 40,66% dos votos válidos. O atual prefeito recebeu a equipe da TV Sudoeste e comentou conosco sobre o legislativo, sendo que seu grupo político elegeu a maioria na Câmara, mas recomendou a todos. O outro lado elegeu apenas três e nós oito. Os oito ajudem a crescer Patobranco. Não olhem para o grupo político, olhem para o grupo que se chama Patobranco, e é isso que nós queremos. Eu só quero dizer para vocês, muito obrigado, que Deus ilumine, que dê muita energia para os meus adversários, que vieram, tá? Ganharam eleição e que cuidem da nossa cidade, como eles têm que saber cuidar. E uma coisa que eu quero falar para ti, tá? Não trabalhem com grupos políticos, trabalhem com o grupo que se chama Patobranco. E é isso que eu peço a todos vocês. Viva Patobranco, que Deus ilumine a todos nós. É isso que nós temos que fazer. Volmir Sabe, candidato pelo Partido dos Trabalhadores, obteve 2.997 votos, 6,35% dos votos válidos.